E aí Como é louco isso né Tá, o cara mandou o peão dama Vamos jogar uma Stonewall de preta? Já joguei algumas vezes na verdade né Vamos jogar uma Eninso India mais clássica né, que eu não joguei eu acho, que nem o Jones falou ali Vou jogar E6 Eu jogo tanto a Grooferd já Então Eninso India ele não deixou né, eu posso jogar Bogo Índia Podemos jogar Bogo Índia peruana aqui Esqueci de avisar, tomei a primeira dose da vacina hoje Vamos chato, vamos cricão Tu feliz a Windows, 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 Windows Grande Jones, que legal cara Primeira dose da vacina e sim, tocaria o sininho pra você que não temos Beleza, estamos felizes Jones, por favor eu sei todo mundo que tá tomando a vacina e podendo ficar um pouco mais tranquilo né Índia da dama, o D5 é muito sólido né Vamos jogar B6 então, o pessoal gosta de Índia da dama Bisco B7 Eu posso jogar um mix aqui com check Ou fazer Índia da dama clássica com B6 P7 Vamos jogar clássica Ok Essa é a Índia da dama bem clássica E aqui Cavalo E4 né Essa é a linha principal né Pra Evitar Controle branco aqui Bisp F4 Eu vou tentar jogar bem posicional aqui Quebrar a estrutura dele E D6 Nem brinca Carlos com essas coisas aí Nem brinca Ameia sou cavalo G5 Se eu jogar esse eu Bom, não perco na verdade né Cavalo G5 Toma Vou jogar da maceio 8 Pra sair do tema aqui né James Harden 22 minutos zerado em pontos Ele tá mal assim né Caraca, ele faz muito ponto né Normalmente Tá E agora cavalo D7 Eu quero tentar jogar em cima desse peão Podia ser cavalo C6 né Eu não joguei esse Esse tá bom Vou jogar assim Quero jogar contra a estrutura dele Tô Com espaço limitado aqui né A Índia da dama é assim as vezes Mais ou menos isso, James É uma das ideias Tô ir pro Houston Tô ir pro Queridíssimo Houston O nome do meu cachorro vai ser Cricão Quando eu tiver Que nem postaram no Insta lá E5 eu tava pensando Eu vou trocar mesmo Vou tomar Ah, esse é muito suspeito né Tomar assim Enfraquece muito né Tinha que ser Caval E5 Mais sólido Vou jogar Caval C5 Talvez Vou dar Stain Vem forte né Com o Clay voltando né O Curry passeando Como sempre Torre D8 Daqui a pouco Eu quero Eu quero dominar Essa minha dama aqui É dominar a diagonal Na verdade Ah mas Eu não entendi o que ele fez né Minha somate Beleza Mas agora eu troco Mesma posição melhorada Pra mim né Porque ele se enfraqueceu todo Ele quer tentar um ataque Na lá do rei Mas ele não tem peça Pra isso né Pode ser Pode ter skin sim Em relação ao tabuleiro A Jota do Artenium Monstrando os designs aí Criou essa Pra todo mundo Eu vou dar check aqui Pegar essa diagonal Pior temporada Do Houston Coincidência Será? Sei Vou jogar H6 Pra pegar essa coluna Ah esqueci desse E aí cabeçudo Esqueci desse lance Ainda prefiro Vixi Agora como é que eu vou ficar melhor aqui? Vamos testar a qualidade vai Não queria quebrar a estrutura De jeito nenhum ali Tô pior aqui Mas acho que eu não tô perdido Eu esqueci Me empolguei aqui Tava vendo o bis P3 só Ele não vai tomar minha torre em F8? Eu vou tentar jogar no bloqueio aqui Vamos ver se vai dar certo Isso O cara botou o bis pra tomar minha torre aqui E não tomou? Como assim, gente? Ah, mas Tem que tomar a torre ali, né? Ah, tudo bem Ele tem uma iniciativa aqui Mas não tem o menor acabimento Que ele fez, né? Tá caindo C4 Tá caindo E5 Esse gosta de atacar, né? É, esse parece tão bom Mas eu vou tomar em E5 mesmo, né? Tá me acionado aqui Por enquanto Humilde Vamos jogar 2T8 Tranquilo Tem que jogar lento Porque ele tem compensação ainda Mas eu tenho o pior a mais Saudável Bonito Formoso Mas Ele tem uma iniciativa ainda chata Cadê esses 1900s aí Na hora de jogar comigo, né? Eu quero jogar talvez A5 Dama C5 Torre 7 Desempacotar os poucos aqui, né? Simplificar ele é jogar torre D1, né? E aí, Paulo Valeu Último jogo esse Vamos ver o que o Brooklyn Tá aprontando depois ali NBA daqui a pouco Interessante esse lance O cara tá jogando interessante Apesar daquele Da não Ele não tomar ali Que foi esquisito Tô com medo aqui De ele ter algumas iniciativas chatas aqui Vamos ver Não sei o que eu vou fazer aqui É, eu queria que ele fizesse esse, né? Porque eu tenho torre 7 agora Mas ele colaborou aqui Quando ele joga esse Eu mando esse Pra evitar qualquer gracinha Obrigado, Guito 0405 pelo Prime 5 meses O Guito O Guito mandou um sub ontem também A galera tá mandando Um sub por Um sub por dia Obrigado, Jones Pelos 50 bits Aliás Mais uma vez Parabéns pela vacina Que estamos felizes por você E o Toto Corpus Valeu pelos 3 meses É, se tomar aqui Ele toma Me incomoda um pouco, né? Vou jogar torre 8 Sólido aqui Eu quero tomar em dama E7 ali Jogar o máximo do sólido aqui Deixa eu tomar Toma de dama voltando aqui Esse é um conceito legal De aprender, né? De você jogar Bem seguro Reagrupar as peças ali, né? E aí, Xaganagas Valeu Eu quero tomar E dama E7 Joguei agora Joguei agora o adversário Moveu o peão D4 E apliquei o golpe Pra ganhar a dama inteira E deu certo Aí que beleza Que golpe que é esse aí? Eu não conheço Vou trocar Dama E7 É O chato é que Minha dama é muito boa Pra atacar esses peões fracos A minha torre ainda Tá um pouco empacotada Ai Esse não pode, né? Meu jovem Acabou a live, gente Acabou a live Esse não pode, né? Garfou Garfield é você? Cadê esses 1900? Toma, esse garfo é... É um garfinho caro esse, né? Na dama e na torre Vamos analisar a partida Pra fechar aqui hoje Vamos ver 96.8 Pressão foi boa nessa Mas foi legal mesmo, né? Essa é uma das defesas Mais clássicas de todas A gente é da dama, né? Lembra o seguinte, tá? Se o parceiro tira o cavalo pra cá Você não deve jogar B6 Porque aí ele tá ameaçando E4 Dominar o centro Aí você tem que fazer a ninzo índia B4, né? Ou o âmbito de dama recusado Mas aqui você pode jogar B6 Porque ele não tem E4 O cavalo tá controlando E esse é o lance mais jogado Que é um lance engraçado Esse cavalo E4 Você gasta mais um tempo Com a mesma peça, né? Esse é o principal lance Nessa posição Porque o branco tem uma ideia De fazer um dia dama C2 e E4 Você se antecipa Já trocando esse cavalo, né? A dama gira muito em torno De você controlar essa casa Aí trocando e D6 E agora eu tenho a vantagem Posicional a longo prazo Esse Dama C8 Tá ok E4 tá ok E5 Não sei se é grande coisa Mas ele tem que tomar de peça aqui, né? Não pode estourar a estrutura dele Desse jeito Cavalo C5 Cavalo G5 Trocou, trocou E aqui eu joguei um lance duvidoso, né? Não, não é duvidoso Não, o cheque tá bom É, H6 é um lance muito ruim, né? Ele fala dama C6 Com 0,70 de vantagem Tá bom, né? Mas que 0,70 é impossível De pretos, né? Essa altura da vida E aqui eu fui teimoso Não quis deixar ele tomar em C5 É, porque F3 a longo prazo Pode ser um probleminha pra ele, né? O certo seria tirar a torre, né? Torre B8 Esse é um lance legal, né? Pra pegar a coluna Esse é um lance bem legal Torre B8 Você falou Você até pode tomar aqui Mas aí eu vou entrar na coluna ali, né? Dama C6 Óbvio que ele não gosta, né? Porque você tem que manter o bloqueio Achei que não era tão grande a vantagem O ponto 8 Achei que era tipo um ponto, assim, pra ele Ele tem que tomar a torre aqui, né? É, ele não tomou a torre absurda ali, né? E aí, Rodrigo Obrigadão pelos 1000 bits Boa noite Boa noite Boa noite Bux vai vencer o Brooklyn O Bugs tá... A gente tá falando sobre isso agora, né? Tô fechando a live agora pra assistir o jogo, inclusive Um sempre muito bom Gostei da skin da fúria Valeu, Adri F.Mont Obrigado pelos 3 meses Skin da fúria top Escommação tabuleiro Ajiota do Artênio E ele levou o garfo aqui, né? Ele vai ter que trocar Torre D4 Ah, Rf8, isso Porque esse check eu jogo esse E esse agora eu jogo esse E eu desempacoto com Rf8 Eu vou ganhar o final, né? Rf8, torre D8 E vou invadindo aqui aos poucos, né? É isso aí A partida foi legal essa Bem estratégica Essa série tá sendo partidas bem estratégicas, tá? Poucas partidas curtas, né? Tipo, de ir pra ataque, assim São em estilos diferentes, né? Primeiro era... Esse P de ruim era Pra cima do cara ali, né? Tá? Tchau 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 Tchau